Rima é punch, é também, eu não sou arrogante Faço rap, não sou traficante Cada rima, ela brisa Mais do que um beck de kank Cada caminhada onde eu pisar O meu espaço é muito importante Importante para quem? Porque aqui você só mandou rima fia Então sua caminhada, meu camarada Tá servindo em grãos de areia Cê tá entendendo? É facilmente apagado Sua pegada não tá apegada aqui Sabe por que não deixou sua levada? Por isso nada você fez no free Tenta coragem, você falou de lanche Não tem revanche, ô meu camarada Sabe por que você ofereceu tudo? Mas pelo visto, esse é o X nada Nunca que faz rima de verdade Por isso na rima não se envolve Quando bati de frente você sabe Que eu bato tanto que cê vira X9 Eu não viro X9 Não sou cagoeito, cê sabe por que não entrego Isso que é rimas, é saligaduque Agora eu te falo, cê desce no zero Você falou foi aqui, é de grão Sabe por que você desce do salto? Eu aprendi uma coisa na Bahia Em grão, em grão, e te enche o papo Enche o papo, irmão, pode crer, irmão Mas no caso agora já lhe desboca Por isso meu mano que eu te bato no rap, moleque Por que o fistale é vida louca É o vida louca, por isso na minha frente Agora você vai tomar, é um tira queima roupa De grão em grão, galinha encheu o papo E virou a janta da sopa A janta da sopa Cê sabe que eu digo a parada É por que eu faço essa rima Isso aqui é bem pensada A galinha não virou E janta de tampa aqui é sem pudor Até por que é que eu sou o galo Despertador pra trabalhador Trabalhador, pode cê, né meu mano? Deixa eu te falar que meu peso é pesado Tô na tua frente, eu sou envolvente Por isso que eu vivo sonhando acordado Cê tá entendendo de verdade mesmo Que eu te bato agora e eu alcanço Quando eu rimo em cada batalha Pode saber que é hora do descanso É hora do descanso, sabe por que? Isso que agora eu vou te falar Cada vez que o despertador tocar É seis horas pra trabalhar Cê sabe por que eu tô dizendo Meu mano agora eu desperto sua dor Eu te bato com a mão Eu te retalho dessa Daqui você não escapou Eu não escapei do que? Não tem escape Por isso que você buscou Nono tá te batendo com o meu motor Você é só o escapador Por isso você foge da minha frente Temente não suficiente no free Independente baiano Cê sabe se engano Eu tô te espancando aqui Barulho pra batalha Barulho pra batalha Barulho pra batalha É isso só Começando porque terminou Porque acho que o Nono foi superior Barulho meu pra cima Bate palma galera É isso Peter Crouch Peter Crouch Nono É isso Jura três doidinho Peter Crouch Primeiro round É isso galera E aí vamos agitar Vamos botar Vamos gritar Vamos bater palma É que esse é doido Aquela Aquela Puxa aquela então Aquela Aquela com a mão pra cima Aquela com a mão pra cima Me ajuda depois Aquela com a mão pra cima Ah então Não sei qual é também Mas vambora Isso aqui é pistada Aqui no metrô Ninguém gosta da polícia Aqui no metrô Ninguém gosta de racista Aqui no metrô Ninguém gosta da polícia Aqui no metrô Ninguém gosta de racista Aqui no metrô Ninguém gosta de polícia Aqui no metrô Ninguém gosta de racista Tá tranquilo no caminho Abaixa o bicho Só pra me aumentar um pouquinho O nível tá ligado Que eu te bato no caminho Eu tô sozinho E também Ninguém gosta do laozinho Independente Pois você é o baiano É meu mano Que sempre representou A cultura independente Mas eu acho na minha frente Que você não tem vertente Por isso faltou postura E o Nono quebra Logar Coluna Desse cara Que tenta ser o aluno Mas agora você viu Na bicuda Você sabe Que eu te quebro Daqui a araque Sabe que na tua cabeça Eu quebro o meio fio Por isso mesmo Deixa eu te falar aqui Que o Nono te quebra Na sessão Vacilão Sua vida tá por um fio Com você foi imbecil Sem rimão contra o Nono Viu o fio de alta tensão Não é fio de alta tensão Sabe que agora nessa aqui Eu tô falando é o problema Você falou aqui Foi de construção Eu tô botando o prumo Nessa cena Sabe por que Eu tô fazendo essa rima Sabe por que Ninguém gosta do laozinho Até por que Eu sou o seu malvado Favorito Sabe que eu não vim Aqui pra fazer amiguinho Sabe por que Eu tô dizendo Irmã que é boa Sem saber que é quem tinha Sabe a única coisa Que eu quero É que gosta E é de mim É minha coroa Que tá lá É na Bahia Será que tá gostando Pra me dela é importante Sua opinião Pra minha que não importa Independente de eu fazer Esse assunto Hoje eu fecho Na sua cara Que aponta Sua coroa gosta de tu A minha gosta de mim Mas pode crer Sua coroa Sem motivo pra revolta Ela pode até Gostar de você Não vai gostar Do jeito que Eu vou mandar Teu corpo pra Bahia De volta Você tá entendendo Toda jeito Eu te bato Irmão Sabe por que Que agora Eu vou te matar Não é malvado Favorito Tão malvado Esquisito Pois na minha Fit Você sempre Só sabe amarelar Eu não sou amarelar Sabe que agora Nessa aqui Eu tô rimando No momento Ela vai gostar Do jeito que Eu vou estar Lá pra Bahia Aqui Eu tô voltando É com muito conhecimento Eu tô dizendo Essa parada Rima que é boa Ser sabido Improvisado A derrota Pra mim É que não importa Se eu pisei aqui Eu tô vivendo aprendizado Tá vivendo aprendizado Hoje tu aprende Com a derrota Porque é idiota Pode crer Meu mano Aqui no conteúdo Você tá falando Que tu é cheio Do conhecimento Mal do homem Que acha que já sabe De tudo Se foda Você tá ligado Aliado Por isso mesmo Que você é uma chacota Experiência na vida Vivência na vida E sua missão Foi a batida Você volta com a derrota Eu não voto com a derrota Tá ligado O que eu te falo Você sabe Que agora Eu tô mandando a poesia Sabe por que Eu não voto aqui Com a derrota Porque eu sou tipo Mujiganga Distribuindo ideologia Você tá ligado Que agora Eu tô dizendo Rima que é boa Eu vou votar com a derrota Até porque Isso pra mim Não importa Que a derrota É um currículo Que eu tive na trajetória Todos tivemos Todos aprendemos Crescemos Amadurecemos Com o tempo Mas eu acho realmente Que é falho Aquele que chega E fala do trabalho Para se tornar exemplo Falando até demais Né rapaz Tô na paz Pode crer Deixa eu te poró Agora que eu te bato No momento Sem pátio faria Falou que dá ideologia Distribui o tanto Que acabou faltando Aí dentro No botão Aqui dentro Você tá ligado Que você é um peteca Até porque Se você tá na minha mente Você vai ver É tanto livre Como uma enciclopédia Tá ligado Que tô te dizendo Rima que é boa Você sabia Sem pudor Até porque O rap Eu tô te dando Uma aula Então respeita O gabarito Aqui do seu professor Terceiro 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 Que que é terceiro Esse barulho Nessa porra Uou É isso É isso Terceiro 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 Terceirizado 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 Não gosta de 22 Vamos pra cima Vamos pra cima Vamos pra cima Vai ter pitch Não foi Aaaaaaah Bata esse cara No detroit Puto nunca vai Viver de um forte Aaaaaah Bata esse cara No detroit Uou 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 3 2 1 Rima Não tem livro É biblioteca Tudo bem Lá tem as histórias Coisa que você não tem Tá tranquilo amigo De verdade Ô meu camarada Passo por passo Na vida Eu tô deixando Minhas pegadas Sua terra Foi arrasada Acabou de ser conquistada Num cara que sempre Quis de tudo E hoje não fez nada Falou demais Meu amigo Pode crer Sua rima louca Acabou de te matar Sua língua Se matou com a boca Se matou com a boca Porque minha língua Tá fiada E sabe que agora Pra matar na improvisada Até porque eu não quero Eu não quero ter tudo Eu só quero ter um pouco De muito conteúdo Só quero ter um pouco Daquilo que tudo tem Só quero ter um pouco Aqui é do meu esforço Só quero ter um pouco Aqui é do meu trabalho Pra quando eu pisa lá Eu não morro igual rato No esgoto Igual rato no esgoto Irmão Pode crer Eu sou belo Igual rato podia ser Donatello Domando todas as tartaruga Mano pode crer Mas agora tartaruga Já deu fuga Deu pra ver Deu fuga Deu pra ver Cê tá ligado Na splinten Por isso que eu te mato Aqui você não finge Até porque cê tá moscando Eu te dei aula de karatê Cê não aprendeu Por isso que tu tá apanhando Tá apanhando Pode crer Meu mano agora Na real Deu pra ver Que tá é faixa preta No quesito rimar mal Cala a boca amigo Karatê Pra mim tudo bem Karatê O Karatê De Karatê Nada cê tem Não é nada cê tem Cê tá ligado Aqui é a meta Por isso que eu te mato Aqui é ideia completa Eu faço esse rap Aqui é peste Aqui não é faixa Eu te atropelo Aqui como um pedestre Pode me atropelar Como um pedestre Aqui na pista Pois Hoje eu sou um motociclista Sabe por que que hoje Eu tô aqui Cê falou tanta água Que minha moto Virou jet ski Caralho Isso aí Três Dois O que eu falei Foi tanta água Que virou um jet ski Por isso que eu te falo Nessa aqui Cê é infeliz Até porque cê sabe Olha só Eu faço rap Falei Foi tanta água Para abastecer os tanques Do nordeste Barulho pra esse round Barulho pra batalha Começando por quem Terminou Que acha que Peter Crouch Foi superior Barulho pra cima Donou Donou Peter Crouch Não mudou mais Muito barulho E MC Faz uma coisa Mais barulho Vou pedir de novo Muito barulho Pro Peter Crouch Ooooooo Ooooooo Ooooooo